Recebi com muita indignação, no dia de ontem, a notícia que o presidente nacional do meu partido, o PSDB, o senador Aécio Neves, pediu 2 milhões de reais em troca de benefícios pessoais para poder se defender da Lava Jato. E depois, a pessoa indicada por ele foi filmada recebendo tal dinheiro. Não tem condição nenhuma a mais do senador Aécio Neves presidir o nosso partido e conduzir a nossa legenda pelo rumo do nosso país. Nós defendo imediatamente que o senador Aécio Neves renuncie ao cargo de presidente do partido e que se defenda fora do comando da nossa legenda. E a mesma indignação eu tenho com o nosso presidente da república, que no exercício do seu cargo foi flagrado, gravado inclusive, defendendo e dando ordem para o empresário calar com dinheiro o silêncio daquelas pessoas que tem. A nossa república não aguenta mais. A indignação é total, de todo cidadão, e não deixa de ser minha. E não falo aqui como presidente da assembleia ou como deputado estadual, falo como cidadão. Não dá mais para acordar e ver nos jornais esse tipo de notícia. Nós precisamos limpar, independente de cor partidária, independente de quem quer que seja, nós temos que mudar a nossa política e mudar as pessoas que comandam e que não defendam mais seus interesses próprios, acima do interesse do povo.